Agora há pouco a gente falava sobre a importância de pagar o ITU em dia. É que com impostos a gente precisa ter sempre muita atenção. Como por exemplo, com a declaração do imposto de renda retido na fonte. Você sabe como funciona? Veja na reportagem. Para não cair na malha fina, pessoas físicas ou jurídicas devem ficar atentas à entrega da declaração do imposto de renda retido na fonte. A DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, é uma declaração obrigatória para todas as empresas ou pessoas jurídicas que de alguma forma fizeram retenção de imposto de renda em algum mês do ano candidato de 2019. Então essas pessoas têm obrigação de entregar essa DIRF para a Receita Federal mostrando para a Receita Federal o valor que foi retido. Mas claro, nem todo mundo precisa fazer essa declaração. De acordo com o Supervisor de Imposto de Renda, a medida vale para casos específicos. São justamente aquelas pessoas físicas que têm empregados com carteira assinada, ou seja, estão empregados fixos. Nesse caso, quando ele paga o salário, ele é obrigado a reter o imposto de renda e consequentemente entregar DIRF também, mesmo sendo pessoa física, porque nessa situação ela é convertida pela lei em uma pessoa jurídica. Outra regra é que o salário pago pelo empregador ao funcionário durante um ano deve ser de pelo menos R$ 28.559. Abaixo disso, a declaração não é obrigatória. E essa declaração deve ser entregue até o dia 28 de fevereiro de 2020. Caso isso não aconteça, a pessoa física ou jurídica que deve o documento pagará a multa. Essa multa é de 2% calculada sobre o imposto de renda que teria sido informado para os seus beneficiários.